Sejam bem vindos a mais um vídeo, por aqui é o Rodrigo e hoje terá-vos aqui um vídeo de Brawl Stars que parou, ok? Eu vou tentar fazer um pouquinho barulho com o meu irmão está a dormir e tenho 4 caixas para abrir e vou pôr o coto no nível 10 para eles ser recebidos. Eu vou beber, a maçã, 100 coisinhas destas, pontos tremores, ok, aqui são as minhas caixas, estes são os meus Brawl Stars, então vamos começar um combate de segunda tarde. Olha aí, é rosa. Pessoal, já morri, fiquei em décimo. Vamos ver o seu... Verão e! Verão e! E aí, pessoal, agora eu fiquei em 8 8 Ui, agora só tem 5 Ah Vou fazer outro jogo O meu irmão está a falar Marens fala E aí, pessoal, agora eu fiquei em 1 Eu sou o meu irmão a falar Também estou aqui com a minha amiga Laura Pessoal, eu preciso muito de freios Deem-me apoio Seja-me a andar com a hora, cara O meu irmão está a fazer um vídeo E aí, caramba Pessoal, desculpem por isto Uma chériboa Olha só O que é um… O meu irmão é o primo Ah, ninguém me para, pessoal. Pessoal, morri. Estou a tentar pôr o codo no nível 10. Subscreva-se no canal e deixe muito like. Máximo de likes, 50 likes. 50 likes, ok? Ei, Anitta matou-me. Ah, vamos dar tatau à Anitta? Vai dar tatau. Ela está no quarto. Não é um corte. Pessoal, sétimo lugar. Não é um troféu que eu vou receber. Pessoal, comecei o jogo e já tenho 4 gemas. Faltam 5 bravas. Pessoal, bem bom, bem bom. Nem reclamem. Olha aqui, vou tentar matar, acertar o novo homem. Ai, já ouviu. Fiquei em quinto. Fiquei em quinto. Vamos, corte. Vai, corte. Tiraram 2, não sei que não foi bom. Vamos, anda, go. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. A rosa já foi, pessoal. Vamos ser campeões, já andá vamos. Ui, ui, ui. Ah, o colt se matou. Pessoal, muito troféus. Consegui. Consegui, consegui, consegui. Pessoal, vamos aqui. Pessoal, vamos abrir estas caixas todas. Vamos aqui à loja. Começamos já numa caixa grande. Quarenta e sete moedas. Oito pontos de poder para o Boco. Nove pontos de poder para a Xéria. Dez pontos de poder para o Boco. Dois tickets e cinco gemas. Bem bom, bem bom. Vamos aqui a estas. Treze moedas. Seis pontos de poder para o Boco. Vou dizer assim. Seis linhas. Três gemas. Dezoito moedas. Quatro Pocos. Sete colos. Sete colos. Vinte e uma moedas. Cinco coros. Sete netas. Mais nada. Dezoito moedas. Oito gelos. Quinze carnes. Mais nada. Última caixa. Tudo por tudo. Sete quatro moedas. Nove L-prinos. Vinte e duas Gessis. Seis gemas. Pessoal, abrindo. Cinco caixas. E não me ganhou nenhum brawler. Isto é mal. Eu quero é ter este. Vou testá-lo. Abrindo cinco caixas. Três quatro moedas. Eivê. Coixas. Coixas. E aí, vem tudo. E foi assim o nosso vídeo, tchau.